Galera, o objetivo de hoje é simples, mano, eu vou abrir o GTA San Andreas e vou viver normalmente como se eu fosse um NPC do game E eu vou ficar 24 horas na cidade e não vou tentar causar nenhum crime, vou tentar jogar normalmente, vou tentar simular como são os NPCs do GTA San Andreas Galera, tamo aqui então em Verona, bicho, perto da praia, ó, CJ tá cômoda, aqui é naipão, põe a casa na praia E é o seguinte, véi, eu sou um NPC normal, rapaziada, eu não vou atirar em ninguém, não vou causar confusão, não vou fazer missão, é óbvio, né Vamos tentar viver normalmente aí, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar esse cabelo, mano, tá muito grande Ah lá, ah lá, ah lá, não dá, mano, não dá pra viver aqui nesse jogo, não dá, mano Como é que vai viver nessa cidade, irmão? Todo mundo querendo me matar, véio, nem comecei o bagulho de os balas, eu já tava querendo me fuzilar, irmão Vamos tentar atravessar pela faixa de pedestre aqui no sinal, olha, ó Que isso, cara, não tem faixa aqui, mano Pelo amor de Deus, onde é que eu vou atravessar? Uma coisa que eu acabei de perceber, no jeito da sinal deles, parece que não tem faixa de pedestre, né Qual a faixa de pedestre é isso daqui, ó Acho que a faixa de pedestre é isso daqui, né, vou esperar ficar verde, porque eu sou um NPC E os NPCs não atravessam o vermelho, então agora eu posso atravessar Olha lá, bonitinho, ó Vamos lá cortar o cabelo, mano Rapajuba aqui do Sidney, véi E eu acho que dessa volta eu tô da à toa Sendo que ela é daquele lado ali, ó Ó, atravessei porque os NPCs tão atravessando também, mano Eu sou um NPC normal, inclusive, ó, cê liga Primeira pessoa, galera Agora sim eu sou um verdadeiro NPC, irmão, cê liga Puto! Nossa, esse cara tem tatuagem no braço? Como assim? Esse NPC tem tatuagem no braço ou eu tô ficando louco? Sabia disso não, véi Vamos esperar o sinal ficar... Ah, não, posso atravessar Ou não? Acho que não, né, vou esperar ficar verde aqui, ó Ah lá, agora eu posso atravessar, ó Viu só? Eu sou um NPC, irmão Vamos cortar o cabelo aqui, ó Aí, ó E tá cheio de NPC repetido aqui, né, mano? Olha isso Tem três caras desse aqui de azul Três mulheres dessas aqui também de azul Sei lá que cor que é essa Vamos lá, então Deixa eu botar a terceira pessoa pra nós cortar o cabelo, mano Vou lançar um corte Daquele naipe Será que se eu entrar aqui em primeira pessoa vai bugar? Espero que não Ó, ó, ó Ó o CJ Eita O CJ sumiu Peraí, deixa eu sair daqui Nossa, o CJ sentou no limbo, véi Que isso, cara Ó, ó, ó Não, não é pra sair não, caralho Nossa, o CJ tá tendo um ataque da cabeça Calma aí, galera Vamos ter que colocar em terceira pessoa pra fazer o corte, mano O bagulho bugou, vocês viram? E eu nem vi a hora que eu comecei a gravar Deve ser meio-dia, sei lá Quando for meio-dia do outro dia eu termino o vídeo aí Ah, mano, eu vou lançar um corte diferente aqui Já que eu não vou nem ver o cabelo direito, né Deixa eu lançar aí, vai um Grove Grove Kutch Que corte que é esse? Ah, não Isso aqui não tem nada de diferente, caramba Pink hair Cabelo rosa Ó CJ já tá começando a virar cabuloso, hein, mano Deixa eu ver o blonde Blonde é o cabelo loido, né Ah, vai esse aqui mesmo Vamos blindar o cabelo do CJ Acho que esse aqui tá bom já, dane-se Vamos meter o pé CJ tá loirinho, pô Ó Ó, vamos continuar aqui em primeira pessoa, mano Ó Ó o casal aqui, mano Ó o casal tocando uma ideia aqui Já, já eles vão se separar, quer ver? Daqui a pouco o cara não vai pra um lado, quer ver? Ó, ó Ó, ó Nossa, ó Ó a mulher girando O que tá acontecendo, velho? Ó A mulher largou o cara e o maluco foi trocar ideia com o Kurt Cobain aqui Beleza E agora a mulher tá parada, vai embora Ela tava com o namorado Aí o cara virou pro lado pra conversar com eles Agora eles pararam de conversar E cada um foi pra um lado Muito bom, hein, mano Bom demais Nossa senhora A polícia atravessou um sinal aqui, irmão Será que eu posso atravessar? Deixa eu ver se tá vermelho Ó, agora ela vai ficar vermelha Ela vai atravessar, hein Ah, não Tem carro aqui, ó Que vai virar, ó Meu amigo, o trânsito tá uma loucura Vai, doido Atravessa aí Que isso? O carro ficou deslizando É engraçado que o sinal de pedestre Ele fica virado pros motoristas, né Olha lá Beleza Agora eu posso atravessar, ó Ó, esse vagabundo aqui tá passando só vermelho, hein Filho de uma égua Que isso, bicho Tá todo mundo passando só vermelho, ó Eu vou atravessar junto com essa mulher aqui, velho O que eu quero ver? Ó, aqui tá branco, ó Pra pedestre, não tá? Não, agora ficou vermelho Mas tava branco, mano Eu não quebrei nenhuma lei Eu tô vivendo como NPC, caralho Os motoristas desse jogo são muito loucos, velho Ó, outro casal aqui, ó Vamos ver os pombinhos O que eles vão fazer? Vou ficar acompanhando, galera Tô vivendo aqui É igual vida real, tá ligado? Ó, trocando uma ideia, epá De boinha Já, já eles vão se separar Vocês vão ver O amor vai acabar E eles vão se separar Já até rimou Ó, eles olhando um pro outro Lindos, apaixonados Os pombinhos E é engraçado que se eu encostar nesses NPCs Eles vão se separar também Por isso que eu não tô chegando muito perto, galera Se eu encostar neles Eles vão se separar, irmão Vamos ver até onde eles vão Ó, ó, ó Ih, separou Ih, ah não Soltou a mão, mas eu de novo Não, até que esse casal aqui tá durando muito, mano Olha lá Que isso, o cara brotou do nada Cuidado aí, mano Nossa, esse aqui é o casal mais duradouro Que eu já vi nesse... Ih, voltou? Voltou? Acho que voltaram, hein? Ou não? Engraçado que eles vieram andando na rua inteira Chegou no final da rua E parece que eles se separaram Beleza E a mulher andando na parede aqui Olha lá A outra aqui também, louco Ó, ó, ó Galera, se liga, se liga, se liga Vou pegar o táxi Olha lá, olha lá, olha lá Entra doido Eita Aí, ó, entra ali Olha lá, olha lá, olha lá Peguei um táxi aqui, irmão Agora o destino Eu vou marcar um mapa aqui, cara Eu vou marcar lá pra casa do CJ, mano Lá em Los Santos É, lá em Guentão, ó Agora eu tenho que apertar a tecla Aqui, ó Pronto Eu posso pular a corrida Mas eu não vou pular Porque eu tô vivendo como NPC Eu posso mandar o taxista Quebrar todas as leis de trânsito E sair acelerando Mas eu vou deixar ele de boinha, tá ligado? Vamos ver ele pilotando Tomara que ele não Bata esse carro Não faça polícia Vem atrás da gente, né? Porque, pelo amor de Deus, mano Tô tentando fazer o vídeo mais normal Desse canal Que é viver Tranquilamente, tá ligado? Mas também haja paciência, né? Quando a gente tá jogando GTA A gente quer quebrar todas as leis, velho Tá suavinho De boa Ó Engraçado que o CJ Tá com um trabuco na mão, velho Não era pra ele ter pego a arma, velho Mas foi automático, bicho O acabamento desse carro aqui Meu chapéu O banco parece um tijolo, bicho Acho que um tijolo deve ser mais confortável Que o banco desse táxi aqui Que isso, velho Ah, vamos mandar ele acelerar Vai, acelera aí Vamos ver ele acelerando Tomara que ele não bata na polícia, né? Vai, vai, vai Acelera, acelera Isso, aí, ó Vai, vai, vai Nossa, ele tá na contramão, velho Não Eu sou inocente, hein, mano Se bater A culpa é do motorista que acelerou A culpa não é minha, não Olha o bicho acelerando, velho Daqui a pouco ele atropela alguém Olha isso Vamos ver aqui por dentro a câmera Olha Tamanho da arma que eu tô na mão Muito bom Ó Câmera de helicóptero aqui Ó, vai matar a mulher, não O cara atropelou Ih Ah, isso Não, vai atropelar o cara Nossa, tá louco da cabeça, bicho Ele tá batendo e tá parando Que isso O que você tá fazendo, doido Não, velho Explodiu o táxi, velho Caraca, tá doidão, mano Ó, ó, ó Que isso, não Meu Deus Vai dar um... Nossa, gente brigando ali Olha o caos que aconteceu Por causa do taxista, velho Nossa senhora Vocês viram que tava tendo uma briga de trânsito ali? Do nada Quer dizer, do nada não foi, né A culpa é do taxista aqui Bateu em todo mundo ali E o povo começou a brigar Ó, tamo chegando aqui em Genton, hein Tomara que não tenha balas lá, velho Tomara que o táxi chegue vivo lá, né O carro tá todo cagado já Todo batido Olha isso, mano Nossa senhora Vai, doido Vai, vai, vai Ih Ah lá Vai na briga, mano, ó Vai dar briga lá O cara quis brigar Mas o taxista meteu o pé, fi Pra onde que esse cara tá indo? Tá errando o caminho todo Mas que caminho Nossa, olha os balas lá, velho Olha os balas lá Ih, já tem bala na região Vai dar B.O., velho Nossa, nossa senhora Vai, doido Nossa, o cara vai explodir o carro, velho O cara vai explodir o carro, mano O cara tá dando a vida dele pelo trabalho Esse aqui é o taxista do ano Vai ganhar o prêmio aí, ó Que isso, que isso Onde que esse cara tá indo, velho? Galera, o cara tá errando o caminho todo O que que esse maluco tá arrumando, bicho? Ele tá totalmente perdido, bicho Ele tá fazendo um caminho totalmente oposto do que eu mandei Tá doido, irmão O que esse cara tá fazendo, bicho? Olha lá, ele tá batendo Ele vai explodir o carro, velho O carro tá começando a sair fumaça já Galera, ele tá dando um rolê aleatório O cara me sequestrou Basicamente eu fui sequestrado Eu não vou parar do carro porque eu vou me ralar todo aqui Olha lá, olha O taxista tá me sequestrando Agora dá pra sair Não, aí eu vou ter que... Ele ainda tá me cobrando ainda Não dá, não Aí eu vou brigar com ele Tá loucão, irmão? Tá loucão, doido? Sai daqui Vou chamar a polícia, hein, caralho E aí, ó Já tô do lado da delegacia aqui, ó Já vou lá abrir um boletim de ocorrentes já, irmão Pera aí Vamos fazer... Tô fingindo um RP aqui, ó Deixa eu pegar a placa do carro aqui, ó Como é que é a placa? JM710H Vamos lá na delegacia Tô esperando que não dê polícia, né, mano? Eu tô com um soco inglês na mão Mas é que eu não consigo tirar as armas da mão dele Eu já vou logo e abrir o boletim, irmão Vou atravessar aqui no meio da rua, hein Dane-se O cara me sequestrou, rapaziada Cês viram? Sério mesmo, na moral Aí, ó Cadê o... Aí, ó Ó, polícia O cara me sequestrou lá, ó Oh Oh, que gerai O que? O cara me xingando aqui Oh, doidão Oh 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 Oh, doidão Oh, maluco O CJ O que essa mulher tá falando, bicho? Nossa, os caras tão cagando pro CJ, bicho Oh, polícia, caralho Oh Ah, dane-se, vambora Todo mundo é igual aqui, velho Todo mundo é clonado aqui Um policial tem a mesma cara do outro Muito bom Ah Ai, peguei o tutorial sem querer Vai ficar meia hora nessa tela, meu Nossa senhora Finalmente passou Já tá amanhecendo aqui O tutorial acabou só agora Beleza Mano, eu quero ir lá na... Vou pegar outro táxi, mano Vou tentar pegar outro táxi E ir lá pra Grove Pra ver se tem um carro, mano Na casa do CJ Pelo amor de Deus, bicho Cadê? Tem táxi aqui, não? Caramba, viu, velho Cadê o táxi? Ah, mano Seguindo Cês tão ligado que esse cara aqui do GTA Ele é ladrão, né? Então ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão Dane-se Porra, ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão Vamos lá Vamos lá pra... Ih, tá vermelho o sinal aqui, né, mano? Ou não Tá vermelho Vou esperar ficar verde Aí, ó Bora Partiu o Ganton, rapaziada Tá na chuva do caralho aqui Ó, vou tentar não acelerar muito, né Porque NPC não acelera muito Mas eu vou dar aquela aceleradinha normal Ó, senão tá vermelho Vou esperar abrir Aí, agora tá verde Boa Aqui o cara respeita a regra, mano Eu sou respeitador de regras Nesse jogo, mano Ó, o cara furando o sinal, velho Tá doidão, caralho Ó, tá tudo verde pra mim, galera Tudo verde Vou passar o amarelo Ih, passei o vermelho Mas tava o amarelo, mano Ah, deu de boa, pô Ó, vamos lá Caramba Engraçado que ele dirige com a arma na mão, né, velho Não dá nem pra enxergar direito Eu queria tirar essas armas da minha mão Pelo amor de Deus, velho Ó, vamos lá Ai Ih, caramba Peraí Calma aí Tá verde Vai Vai, doido Sim, bora Dois mil anos Pra chegar na Grove Street, mano Mas que que foi isso, velho Tô até ficando com fome já Ai, ai Caramba Era que eu planei aqui na água, rapaziada Acidente de trânsito acontece, né Tá ligado Aí, ó Boa Eu ia falar que o CJ tá até ficando com fome Eu tenho que passar na lanchonete com ele, velho Vai, doido Acelera aí Tá na frente Aí, boa Ó, vou cortar um atalho aqui, galera Mas eu posso Eita, perseguição Vamos acompanhar Pera, pera, pera Ai, ai Vou ajudar a polícia Vou ajudar a polícia Eita, tiroteio Ai, meu Deus Esconde aqui Ai, caramba Vou tomar tiro Não quero morrer, não Imagens em primeira mão Nossa, o carro vai explodir, velho O carro vai explodir, mano Ó, o cara meteu o pé lá Abandonou os amigos O cara abandonou os amigos Meteu o pé, velho Olha lá Pera, pera, pera Tá lá mais um lá Ah, mas os caras são da minha gangue Eu tenho que ajudar, pô Ou não Vou causar uma discord aqui Eu vou deixar um carro na frente do outro Eita Ih, vai explodir Nossa senhora Corre Corre que vai explodir Nossa senhora Ih, vai explodir o outro Nossa, morreu todo mundo Meu chapa Vamos fazer igual os NPCs fazem Quando alguém morre, né Toda vez que alguém morre Os NPCs vêm e ficam olhando pro corpo assim, né Ai, ai, ai Que isso Ó, os balas me dando tiro Não Tô falando, mano Esse jogo tá possuído, velho Cadê a polícia pra me ajudar Ah, Globo tá lá me ajudando, ó Ah, eu vou revidar, galera Legítima defesa Legítima defesa Ih, nossa senhora Os bombeiros chegou O jogo ficou louco Ah, galera Eu tive que revidar, pô Legítima defesa Eu tenho porte de arma, né Cês tão ligado Mas então Eu ia falar que toda vez que morre algum NPC Os caras chegam e ficam assim olhando, né Já repararam? Fica assim, ó Nossa, sumiu o corpo Beleza Ó o bala que eu revidei aqui, olha A gente me der fez Que isso Dá pra parar de jogar água em mim, ô Desgando Que isso, velho Pô, Samu Maluco O cara quase me atropelou, velho Você também Quase me atropelou, doido Toma um soco aí Olha as ideias O que esse cara tá fazendo, velho Ele quer empurrar o carro, será? Ô, mano Nossa senhora Eu tô falando que Que isso? O bombeiro tá roubando o cara aqui Vai bater nele, não É a minha gangue, caralho Olha lá, olha lá Ih, vai tomar tiro agora o bombeiro Vai tomar tiro o bombeiro Vai tomar tiro, certeza Mano, cinco nego armado Correu de um bombeiro Sem arma na mão Só tem bunda mole Na Grove Street, meu parceiro Pelo amor de Deus Olha lá Cinco marmanjo armado Correu de um bombeiro Nossa senhora Não, não, não Vai merecer uma correção Ai, caralho Esses caras vão merecer uma correção, velho Aqui é Grove Street Families, irmão Vai tomar porrada Vocês mesmo que tão correndo aí, ó Ah, tá aqui, ó Vai tomar porrada Toma Toma Vai tomar porrada, irmão E o bombeiro tá até agora Na missão infalível Na missão eterna De bater no cara da Grove Street Olha lá, ó Olha lá Ah Vai bater, vai bater, vai bater Deixa eu ajudar ele Deixa eu ajudar ele Primeira mão acompanhando Essa briga aqui, ó Olha lá, olha lá Nossa, que bundão, velho Esse cara nem pra ajudar ele Olha lá O cara tá fumando um cigarrinho O cara tá tomando soco E tá fumando, velho Fumou veneno, cara Continua essa saga ou não? Deixa o like aqui no vídeo Comenta se você quer que eu continue E a gente se vê daqui a pouco E aí E aí E aí E aí